Olá, bom dia! Olá, bom dia! Hoje eu vim aqui compartilhar com vocês a ferramenta número 7 dentre as 11 ferramentas da disciplina positiva para uma gestão de sala de aula, tá bom? Essa ferramenta número 7, ela foi aí batizada pela doutora Jane Nelson como Decida o que você fará, né? Então, ela é uma ferramenta aí centrada na atitude do professor. E a doutora Jane Nelson nos pergunta no seu livro, quando nós vamos aprender que o único comportamento que nós podemos controlar é o nosso, né? Nós adultos, nós podemos ser capazes de fazer as crianças agirem de uma forma respeitosa, por exemplo, através de regras da sala, através de ameaças, através de um sistema comportamental ali. Então, você consegue até que as crianças ajam de forma respeitosa, mas a gente não consegue fazer com que elas sintam o que é o respeito, né? Através dessas ferramentas centradas aí em regras pré-estabelecidas, em coisas que têm pouco sentido e não foram construídas pelos alunos, né? A melhor maneira de incentivar os alunos a se sentirem respeitados é controlar o nosso próprio comportamento, tornando-nos modelos de respeito. Tanto para nós mesmos, quando a gente precisa, às vezes, às vezes, a gente perde a cabeça, está super nervoso e precisa retomar, poxa, tal dia eu consegui contornar essa situação e fazer dessa forma. Então, modelo para si mesmo e também modelo para os outros, tanto outros professores quanto outros colegas de trabalho e também os seus alunos, né? Então, nós conseguimos apenas controlar o nosso próprio comportamento. A gente não consegue controlar o comportamento das outras pessoas. A gente pode ter modelo. Então, a doutora Jane Nelson traz no livro essa ferramenta para a gente decida o que você fará e ela é uma ferramenta sobre consistência. Então, quando um professor... Então, quando o professor decide uma abordagem em relação a um aluno, essa decisão, ela deve ser levada de forma consistente, né? Tem um exemplo de um caso de um aluno que ele interrompe a professora fazendo perguntas aí não apropriadas durante todo o tempo da aula. Ele sempre fazia as mesmas perguntas. Perguntas assim, fazendo cracinha, interrompendo mesmo a aula e a professora, ela analisando o perfil daquele aluno de acordo com os objetivos equivocados, né? Da psicologia adleriana, nós vamos aprender sobre isso no workshop, tá? Vocês vão aprender a identificar o objetivo por trás do comportamento dos alunos e a professora, identificando ali o objetivo da atenção indevida desse aluno, ela decidiu que com consistência, ela faria o seguinte. Ela conversou com esse aluno, ela disse se eu sei que você faz várias perguntas durante o dia e eu vou te dizer que eu vou responder apenas três durante o dia, tá bom? Então, tudo que você me perguntar, além de se você usou os seus três créditos de pergunta, eu não vou poder te responder, tá bom? E frequentemente, os alunos com comportamento desafiador, eles vão intensificar esse comportamento para testar o limite antes de aderir ao novo, a nova abordagem do professor. E foi assim que aconteceu com esse aluno, né? Ele intensificou ainda mais as perguntas e interrupções para ver se a professora ficaria mesmo firme naquela decisão de responder apenas três perguntas durante todo o dia. Depois que ela já tinha respondido três perguntas, ela dava os ombros, dava um sorrisinho para ele e mostrava o número três com a mão e aí ele já entendia. Ela ficava um pouco frustrada e continuava perguntando, interrompendo, interrompendo e a professora seguiu consistentemente na sua decisão. Por isso que essa ferramenta é decida o que você vai fazer e quando a gente decide como professor o que nós vamos fazer, nós temos que ficar firmes nessa decisão, né? Então, ela decidiu uma coisa respeitosa, decidiu uma coisa que não prejudicaria o aprendizado desse aluno, decidiu por uma abordagem que ajuda esse aluno a ter um maior amadurecimento socioemocional, um maior reconhecimento das formas de comunicação, um reconhecimento do outro, né? E ela continuou. Até que esse aluno, ele começou sim a compreender esse sistema das três perguntas e ele amenizou esse comportamento até que o comportamento dele de interromper com perguntas aí indevidas. O tempo todo, esse comportamento cessou, ele sumiu. E é claro, a professora continua encorajando esse aluno a continuar crescendo do ponto de vista socioemocional e em outros aspectos da personalidade dele, né? Porque quando um comportamento desafiador ou um desafio de comportamento, ele sobe, né? Ele é resolvido, logo surgem outros e a nossa intenção como educadores em disciplina positiva é sempre estimular a autorregulação, né? Que os alunos possam refletir sobre si mesmos nessa construção socioemocional. Então, essa foi a ferramenta de hoje, a ferramenta número 7, decida o que você vai fazer. Decida algo respeitoso, algo relevante, algo que você consiga manejar e consiga realizar em longo prazo. E lembre-se, quando a gente começa uma estratégia desse tipo, geralmente o aluno intensifica o comportamento para testar os limites e testar a nossa habilidade de manter-nos firmes nesse combinado, nessa decisão. E é nesse momento que muitos professores cedem, se frustram ou dizem, ah, abordagens positivas, abordagens de apego, abordagens de afeto não funcionam, né? Mas o que a gente tem que pensar e considerar é que esse momento vai acontecer, essa curva do comportamento provavelmente vai subir antes de desaparecer. O aluno vai testar os limites quando ele vê a nossa consistência, o nosso respeito, a nossa empatia. O nosso comportamento vai regular o comportamento desse aluno. Lembra lá o que eu falei para vocês no comecinho do áudio? O único comportamento que nós conseguimos controlar é o nosso próprio comportamento, né? Nós podemos fazer que os alunos tenham atitudes respeitosas, mas a gente não pode fazer que eles sintam respeito ou entendam o que é, né? Isso é algo que eles aprendem através do modelo. E o modelo somos nós. Até o próximo áudio.